Muita gente compareceu para receber a primeira dose da vacina da AstraZeneca em Candês do Jamari. Quem compareceu no local passou por uma triagem de identificação e foi encaminhado para receber o imunizante em uma das salas da escola estadual Jaime Barsá. De acordo com o secretário de saúde, 3 mil doses foram disponibilizadas para o município. São pessoas que estão recebendo a primeira dose da vacina AstraZeneca, alguns poucos da Pfizer, aqueles grupos prioritários para a Pfizer, mais 3 mil pessoas que já estão sendo imunizadas com a primeira dose, entre 40 e 45 anos de idade, pessoas acima de 40 anos. Então a faixa etária é realmente baixa, a prefeitura já chegou nesse nível, nos passou esses dados. Fundamental, então, vacinando ainda deficientes, pessoas que têm deficiências permanentes, profissionais de segurança, das forças de segurança e forças de salvamento e trabalhadores da educação. Para o prefeito de Candês, essa ação conjunta entre a prefeitura e o estado favorece a retomada da economia no município. Essa ação coordenada entre a prefeitura municipal e o governo do estado, além de trazer uma segurança sanitária para a nossa população, para o nosso município, vai facilitar para que a gente reabra o comércio, que a gente aqueça a economia novamente e que tudo volte à normalidade no nosso município e também no estado de Rondônia. De acordo com o prefeito de Candeias, a força-tarefa de vacinação vai ampliar o número de pessoas que receberam o imunizante, além de contribuir para o avanço da vacinação no município. Nós já estamos fazendo, inclusive, as itinerantes nas áreas rurais, levando a vacina ao homem do campo. A nossa meta agora, a partir dessas 3 mil doses, é ampliar essa rede para que a gente continue mantendo a nossa geladeira vazia, porque realmente a vacina chega e ela precisa ser distribuída para a população. Seu Elias Venturi é o primeiro a receber vacina da família e, apesar de ter perdido amigos para a Covid-19, acredita que a vacina é uma esperança de dias melhores. É a primeira, né? É a primeira que nós não estamos tomando agora. Você já perdeu alguém nesse período? Não, graças a Deus, não, mas muitos amigos nossos foram embora. Então, isso é motivo de só agradecer, né? Porque fica triste com o povão que faltou, mas, infelizmente, agora, graças a Deus, já chegou a vacina e nós estamos confiantes que esse tempo vai parar, porque Deus é mais. O casal Valmor Alves e Alexandrina também são os primeiros a tomar a vacina na família. Ele está bastante otimista. Estamos ansiosos por esse momento, para garantir um pouco mais de saúde para a nossa família e os parentes ao nosso redor. Acompanhamos o Elias durante todo o processo até chegar o momento da vacina. Ele saiu mais agradecido. É agora que eu estou alegre mesmo, tá, filha? Porque nós esperávamos há muito tempo e hoje, graças a Deus, está realizando aqui na nossa cidade. Também encontramos o Valmor, após a picadinha da esperança. Com certeza, agora, a gente fica mais tranquilo, mais com os mesmos cuidados, usando máscara, até chegar à segunda dose, daqui a 90 dias, para a gente ter a garantia, realmente, para poder conviver com melhor qualidade de vida com a nossa família e se protegendo desse problema, dessa pandemia que é muito grave. De acordo com o censo, Candeias do Jamari possui 27 mil moradores. A primeira dose da vacina já chegou para quase 8 mil moradores do município.